Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e como sempre eu tô morrendo de fome. Então hoje vamos conversar sobre jejum intermitente, tá? Eu acho que é um assunto que eu nunca abordei, inclusive aqui no meu canal, mas chegou o momento, né, tão desejado e aguardado aí onde eu vou falar um pouquinho mais sobre o assunto, já que nessa última semana o Fantástico da Rede Globo fez uma matéria completa, gente, a respeito desse tema. E inclusive gerou aí um certo burburinho na internet, nas redes sociais, porque o pessoal da nutrição não ficou muito satisfeito não, viu? O pessoal ficou meio chateado e eu dou razão, né, gente? Então o que eu vou comer? Enquanto eu proseio, tem uns tomatinhos aqui, vou comer uma manga e conversar com vocês. Manga com sal. Me digam aí... Aliás, gente, antes de mais nada, antes de me dizer se vocês gostam de manga com sal ou não, eu preciso muito que vocês deixem... Ui, Nii, pisei! Mas também, gente... Olha, aqui é assim, ó, tu vai caminhando... Ó, gente, já tem outro lá, ó. É assim, ó, tu vai caminhando, tem que ir olhando... Ó, estão os três aqui, ó. Pisei no rabo dela. Babá! Ok! Ficou chateada, gente. Pisei no rabo, ela ficou chateada. Enfim, gente, eu ia dizer que eu preciso que vocês cliquem no gostei, tá? Agora com a volta do canal, então mais do que nunca eu preciso do apoio de vocês, tá? Aí, gente, hoje eu acordei de manhã e eu mordi minha bochecha. E desde então, toda hora que eu tô mastigando, eu sinto que eu tô mordendo o mesmo lado. Ai, que ódio. Enfim, gente, vamos conversar. O que que acontece? Ai, tem um melão aqui também. Então, vamos comer o quê? Melão em manga. Vou fazer uma foto bem bonita aí. Deu, pronto. Gente, eu acho que assim, eu concordo com todos os nutricionistas que foram pras redes sociais, principalmente, né, na rede vizinha ali, reclamar da forma que trataram, né, do assunto, falando de uma forma completamente pejorativa, né, uma escurrachada, digamos assim, né, a respeito do jejum intermitente. Eu acho que todo mundo que tá aqui deve conhecer, né, o que que é o tal jejum intermitente, mas é uma prática, gente, que é feita já, assim, ó, há muito tempo e por N tipos de pessoas, né. Então, desde de pessoas que precisam perder peso rápido, né, muitos atletas fazem isso também pra desidratar, né, pra bater peso, enfim. Muitas práticas budistas também fazem o jejum, né, tanto que a gente vê que tem monges, que tem pessoal mais ligado à espiritualidade que faz essa prática muito a sério. Tipo, não é uma brincadeirazinha de, ah, vou ficar meio dia, vou ficar duas, três horas sem comer, não. Então, os caras fazem, ah, muito a sério, muito a risca. E eles, no caso, lá, pesquisem, gente, tá, assistam a matéria ali, mas assim, ó, eles meio que abominaram, né, falando com o corpo, então, ele... E como sempre, né, gente, tá aí que eu não gosto desse tipo de matéria, que é assim, ó, tu fala do que é e tu já fala todos os casos que deu de negativo. Com a bariátrica é a mesma coisa. Os caras, quando implicam com um tema, né, e é assim, ó, é muito chato, porque daí o que acontece? Tu acaba levando desinformação pra quem nem conhece sobre o tema, né, Essa é a verdade. Então, assim, do mesmo jeito que é diminuir as calorias do teu dia, cortar, né, como a gente fala, cortar o carboidrato, cortar a gordura, porque eu não sei o quê, né, isso se chama dieta low carb. É, tem dieta cetogênica, enfim. E eu acho que assim, nenhuma prática, nenhuma coisa é tão ruim e nenhuma é tão boa. A verdade é essa, né? Eu mesma, o que que eu vou dizer? Eu fiz cirurgia bariátrica há 10 anos, né, e depois da minha cirurgia bariátrica, então eu fui apresentada ao jejum intermitente. Por quê? Eu precisava? Eu não precisava, porque a própria cirurgia bariátrica, no começo lá, no começo lá, já ia me ajudar. Mas, uma coisa... Quase caíram. Mas uma coisa que o jejum me ajudou demais, gente, mas demais mesmo, mesmo, foi na questão de que... Vamos ver se vocês param agora. Foi na questão de que esse tempo que a gente fica sem comer, realmente o corpo desincha. Entende? Então, assim, são algumas horas. Você pode começar com 4 horas, com 6 horas e outra, né, gente? O pessoal fala muito mal do jejum, mas se tu for parar para analisar, uma noite boa de sono, eu tenho isso às 8 horas, né? Então, se você fazer 8 horas de jejum, o seu corpo já vai apresentar algum tipo de mudança. Ele já vai desinchar. Então, quando você fala de 10, 12 horas de jejum, gente, não é um absurdo. Para mim, me fez muito bem. Porque, quando eu fiz a bariátrica, eu, no começo, bem no começo ali, eu não consegui... Eu não consegui me adaptar, gente. A verdade é essa. Eu acordava da manhã, estômago embrulhado, não descia a comida, né? Tinha que tomar o chazinho branco, tinha que tomar o leitoreio, tinha que tomar não sei o que, não sei o que, gente, eu não conseguia. Sabe? E daí, o que acontecia? Se eu tomava, eu tinha que me entupir de plazil. Entendeu? Aí, tipo assim, ó, eu tomava plazil, plazil. Aí, eu ficava morgueada exatamente o dia inteiro. O que eu comecei a fazer? Pulava essa refeição da manhã. Simplesmente, ah, o que vai me mudar? Eu vou tomar, né, um coisinho de chá. Tipo, né? Então, eu não vou tomar. Porque daí, pelo menos, até ali, o meu estômago, se ajeitar, pra ter alguma refeição ali, né, já passou algumas horas. E, gente, eu acostumei. Anos depois, daí, assim, ó, isso perdurou o tempo, sabe? Tempos depois, então, eu fui descobrir que essa minha estratégia, desculpa, essa minha estratégia, esse meu negócio que eu fazia, então, tinha nome, né? Nome e sobrenome. Era jejum intermitente. E eu não sabia, sério mesmo. Então, assim, ó, como que eu faço até hoje? E é uma coisa que, assim, ó, meu corpo se acostumou, gente. Meu corpo se acostumou totalmente. Eu faço jejum de mais de 12 horas, né? Porque, na verdade, assim, a minha última alimentação, a minha última do dia, é 8 horas da noite, sabe? Não importa o que eu vá comer. Existem exceções? Sim, existem exceções. Qual é a única exceção? É quando eu saio com o Igor, que a gente tenha combinado, de, tipo, ir comer uma pizza, ir comer sushi, enfim, sabe? Quando a gente sai para a área jantar, né? Que daí, então, a janta, geralmente, é mais tarde, né? Então, aí, tudo bem. A gente abre uma exceção à regra, né? Até porque, senão, gente, não dá, né? A vida tem que ser um equilíbrio. Então, mas fora isso, se eu estou em casa, coisa, eu como durante o dia, eu como durante a tarde, até um anoitecer ali, sete por aí, sete pouquinho, mas, assim, eu já estou encerrando, sabe? O que que, para mim, o que que isso trouxe de melhora na minha vida, né? Analisando, assim, botando em comparação aos hábitos antigos. Com certeza, dormir melhor, né? Na parte de estômago, né? Porque é péssimo a gente dormir de estômago cheio. Então, jantando ali, antes das oito horas da tempo, sabe? De você já começar a digestão e tudo, você vai dormir mais leve. Quando eu acordo, tá? Principalmente, assim, ó, gente, quando eu acordo, tá? Eu notei uma mudança muito grande na parte de estufado, sabe? Tipo assim, estufamento mesmo. Toda manhã eu não como. Eu tomo muita água, muita água, gente. De manhã, assim, eu devo tomar, sei lá, uns dois litros de água, eu acho. Babam, vem aqui dizer oi. Uns dois litros de água só de manhã. E a minha primeira refeição, então, vai ser de meio dia. É indicado? Não, não é indicado, gente. Eu tô contando que pra mim, o jejum sempre deu muito certo. Pra mim, é uma forma de eu controlar meu peso, tá? Porque assim, ó, tu não vai morrer de fome, tu não vai, sabe? Tipo, meu Deus do céu, vou ficar sem comer, vou pular uma refeição. É que nem eu falei, gente, sabe? Eu acho, eu na minha visão, né? Minha visão. E é bom a gente debater sobre o tema, porque assim, é que nem eu falei, o fato do jejum, ele tem muito o que ser falado, né? Porque assim, não é só um hábito, não é só um, sabe, um estilo de vida, tem muito a ver com a espiritualidade. Então, isso aí é muito legal, seria muito legal de a gente fazer um debate, sabe? De tipo assim, ah, é muito legal mesmo. E sempre é válido pesquisar, tá, gente? Tem gente que faz disso, uma dieta, né? Então, assim, qual é a sua regra, sei lá, o que você segue de dieta? Eu faço, sei lá, uma restrição alimentar e jejum intermitente. Ok? Tipo assim, se a pessoa tem acompanhamento, no final das contas, gente, o que vai te emagrecer, não é a quantidade de horas que tu ficou sem comer, ou só no chá, ou de jejum, ou o que vai te emagrecer, em qualquer tipo de dieta, dieta é uma única coisa, é o déficit, déficit, gente, eu não consigo falar essa palavra, é déficit, 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 calórico, é só isso, é comer menos do que você gasta, você tem que ter um gasto calórico maior, simples, simples, fato, é isso, deu, ponto, acabou, não tem, pode fazer jejum, pode não fazer, pode comer, três hambúrgueres num dia, comer que nem um porco solto, mas o que vai importar, no final das contas, é o quanto você gastou de caloria naquele dia, né, então, nesse quesito, nesse quesito único, eu acredito que o jejum, ele ajude, tanto que eu também tenho um lado espiritual meu, que daí eu acho que esse aí é um outro papo, uma outra conversa, com outro vídeo, né, inclusive, já me deixem aqui, se vocês gostariam que eu falasse sobre esse tipo de assunto, porque assim, gente, vocês sabem que eu sou vegetariana, né, e é por amor aos animais, então, eu tenho um negócio pra mim, assim, umas ideias, e, enfim, talvez seria legal, porque mexe também com esse negócio de dieta, espiritual, né, emocional, sabe, eu acho que tá tudo no mesmo balaio, mas, enfim, tá, eu quero saber de vocês, se vocês têm interesse nesse assunto aí, e é isso, tá, gente, nessa questão, nesse quesito, é, falando um pouco de, é, jejum intermitente, minha relação com o jejum intermitente é muito boa, já fazem por uns nove, dez anos, que eu sou adepta, nunca comentei isso com vocês, porque, sei lá, porque era uma coisa tão, assim, de rotina, sabe, eu não tomar café da manhã, é, só tomo café da manhã quando eu tô em viagem, que daí, nos hotéis tem aquele café da manhã, e aquele café da manhã, a gente não pode desperdiçar, né, então, assim, é, vocês viram, né, que as exceções da regra, é sempre em viagem, comemoração, coisa e tal, e, e esse é o equilíbrio da vida, né, gente, então, tem que ser assim mesmo, e é isso aí, agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham, vocês viram a matéria, vocês já seguiram, né, o jejum intermitente, ou vocês conhecem alguém que segue, enfim, gente, vamos debater aqui embaixo, tá, então, é isso, um beijo para todas vocês, e até o próximo vídeo, não esquece de clicar no gostei aí, tá, e me ajudar a divulgar, é, os novos vídeos do canal, tá bom, beijo, e até o próximo vídeo, tchau, tchau,